Evangelho, Oração, Salmo e Santo do dia 21 de abril, Páscoa, Cristo ressuscitou. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima, vos abençoem agora e para sempre. Amém. Oração do dia. Ó Deus, por vosso Filho Unigênito, Vencedor da Morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concede que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo do dia 21 de abril, Santo Anselmo Oração Verdadeiramente, Senhor, é inacessível a luz em que habitas. Verdadeiramente ninguém pode penetrar nessa luz e ver-te de modo perfeito. Peço-te, meu Deus, que te conheça, que te ame, para que encontre em ti meu gozo. Que minha alma sinta fome dessa felicidade. Que meu corpo sinta a sede dela. Que a deseje todo o meu ser, até que chegue a penetrar no gozo do Senhor. Ó Deus trino e uno, que é bendito pelos séculos. Amém. Salmo 118 Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Dá graças ao Senhor, porque ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora diga, Eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas, ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas ele fez a nossos olhos. Evangelho Evangelho João 20, 1-9 Aleluia, aleluia, aleluia No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar a Simão Pedro e o outro discípulo, Aquele que Jesus amava, e lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram, então, Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu, e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da Salvação Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venanoso vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, E nao nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.